Explica pra mamãe como é que faz, abre o dedito? Abre o dedito O dedo do pepé? Uma bola Uma bola Uma bola? Nana, olha a bola Jovem a bola lá embaixo? Ô Nana, como é que é aquela música que o papai canta? Oh, oh, yei, yei Ih, o que aconteceu com o papai? Canta papai Oh, oh, yei, yei Ih, o que aconteceu com o papai? Tá doido? Como é que você pergunta pra ele?